Fala guerreiros, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estamos trazendo para vocês mais uma lenda nova, mais um casarão sinistro. Meu amigo Fernando trouxe, eu e a Thaís hoje aqui, para fazer uma exploração, né Thaís? Isso mesmo. Casarão aqui, sinistro e muito assombrado. Uma história muito sinistra, hein Fernando? É, rapa Maria, rapaz, aqui é um local que é terrível, hein? Ainda mais com essa história aí, né? Cara, olha, olhando assim, faz muito tempo que está abandonado, né Thaís? Já faz, olha isso, gente. Pessoal, onde a gente estamos hoje? Nós estamos aqui no casarão de um maçônico, de um homem aí que ele era maçônico, né? Aquela religião maçônica, né? Eu não sei como funciona a religião maçônica, o certo, mas ele era maçônico. Tem até o símbolo ali, né? Sim. E o que aconteceu com ele, pessoal? Ele era um cara que tinha muito dinheiro, pelo que o Fernando estava me explicando, você me corrija se eu estiver errado, tá? Eu sei. Ele tinha um cara que tinha muito dinheiro e ele construiu, ele, na verdade, ele negociou essas terras com índios, não é? Com índios. Com índios. Eu não sei como que ele fez, mas... E parece que a fazenda era bem grande, né Tiago? Onde o olho via era a fazenda, né? Mais de mil alqueiras, tá? É, mais de mil alqueiras. Era índios que tomava conta que era de índios, aldeias, essas coisas. E ele negociou com os índios, com a aldeia e ele acabou comprando. E ele pegou e construiu esse casarão. Esse casarão aqui. E ele morou mais ou menos sete anos, sete anos, você falou, né? Sete anos aqui nessa casa e descobriu que tinha câncer. E ele pegou, como ele era um cara que tinha muito dinheiro, ele foi para... Estados Unidos. Estados Unidos. Ele foi para os Estados Unidos para poder fazer o tratamento de câncer, essas coisas. E ele acabou voltando aqui para a casa dele, depois do tratamento. Só que ele não foi curado. E ele acabou falecendo aqui no casarão, né? Faleceu aqui nesse casarão. Ele faleceu aqui no casarão. E o que é o mais estranho, o maior mistério disso é quando a funerária veio buscar o corpo dele aqui. Ele faleceu, a família ligou para a funerária vir buscar o corpo dele. E eles estavam subindo uma estrada. Depois, não é até a mostra, né? A estrada subindo uma rampa por onde a gente desceu. Diz que a funerária pegou, estava subindo e do nada ela estava como se estivesse descendo. Como se fosse uma coisa de mágica, né, cara? Ela virou, ela virou, ela estava subindo e virou sozinha. Com o bico sentido da casa, né? Bico sentido da casa. E falam que aconteceu isso porque ele tem o ouro enterrado aqui. Ele não queria, o corpo dele não queria, ele não queria sair da casa. O espírito dele está até hoje que eles falam. É uma história bem confusa, né, cara? É, o rapaz ali estava falando que aqui à noite, rapaz, é terrível, hein? É terrível. Eu acho que ele não sai daqui mesmo, Thiago, faz o ouro que a gente tem guardado aí, hein? Então... O cara falou que tem, ele procurou, né? Até ele já... Tem um cara que mora aqui, pessoal, que ele também estava contando aqui... Que ele trabalha na fazenda, né? Ele trabalha na fazenda. E ele falou que até ele já procurou o ouro aqui, mas não conseguiu encontrar. E uma coisa importante que ele falou que foi na década de 1940, 45, né? 45, é o Bevenut, né? É, ele chamava o Bevenut, né? É a família dele, era o maçom, maçônico. E esse rapaz, ele vem aqui durante o dia, né? Que ele guarda algumas coisas aqui da fazenda, mas de noite falou que... E outro mistério, acabou por aí, pessoal, outro mistério. Depois que a funerária conseguiu levar o corpo dele, preparou o corpo dele, foi pra fazer o velório, Quando abriram o caixão, estava um tronco de bananeira, não estava o corpo dele. Diz que o corpo dele se transformou em um tronco de bananeira. Diz que é um mal mistério, né? É um mal mistério, né? Teve até problema com a funerária, essas coisas aí, foi... Diz que a coisa foi feia, né, cara? Terrível, cara. É uma história aí, rapaz, muito cabulosa, hein? E é muito antiga, ele falou assim... É muito antiga. Ele, o rapaz ali, falou que várias pessoas contam essa história, né? Conta, até os netos dele contam, afirma que isso aconteceu mesmo aqui. É, galera, é uma história aí bem sinistra. O casarão aqui, ó, a gente não entrou lá ainda. Ele acabou de contar a história lá pra nós. Você já tinha vindo aqui, né, Fernando? Eu vim uma vez aqui, já tinha vindo aqui. Só se tivermos explorado aqui. Ele autorizou eu vim aqui de noite pra fazer uma investigação. Eu e a Thaís vai ver se essa semana a gente consegue vir fazer uma investigação. Quando, Thaís? Passar os nossos aparelhos, ver se realmente a casa é assombrada. E agora a gente vai fazer a exploração aqui. Eu peço pra vocês deixar muito, muito like, se inscreve no canal que não for inscrito. E bora pra mais exploração. Fernando, pelo que ele falou pra nós, essa parte aqui era o escritório, né? Era o escritório. Ele falou que tem a porta, a janela quebrada. Nós não trouxemos lanterna, hein, cara? Ah, mas tem uma porta lá por dentro que dá pra gente ver depois melhor. Aqui tem outra. Nossa, cara, a casa é grande demais. Nossa. Já vamos ver aqui. Olha, tem graça aqui. Olha a largura da porta, gente. Ah, aqui é uma dispensa. Tá pisando na graça aí. Uma dispensa. Uma dispensa grande, né? Grande. Bevinute, né? Bevinute. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Ele disse que a parede é dupla, né? É. E pessoal, essa casa aqui, ela é parede dupla. Ela é de tijolo. Tem esses tijolos aí, Thais? Aham. E ela não é cimento no meio dela. É barro. Aí depois fizeram esses acabamentos em cimento. Mas ela era... Tiago, olha a largura desse caibro aqui, cara. Olha aqui, cara. Nossa, isso aí. Isso é uma relíquia sensacional. Tiago, agora ele falou que o desencanamento aqui era de cobre. O desencanamento de cobre, ferro, etc. Naquela época tinha... Não, era rico, rico, né? Só o tamanho do corpo. Antes de nós entrar, vamos até ali pra ver. Vamos. Tem mais uma porta aqui, ó. Não tem medo de cobre aqui, por tanto mato que tem. Agora parece que foi repartido. Tem várias fazendas aí, né? Olha isso, é grande demais. Vamos lá pra dentro? Senão esse vídeo vai ficar bem... Eu fiquei impressionado com isso aqui mesmo, cara. Que você mostrou. É. Olha. Olha como que tinha bastante vidro aqui. Muito bom. Muito bonito. Olha a porta aqui. Aqui tem uma porta, hein? Dizem que ele era um dos principais lá desse... Do maçon... Da maçonaria, né? Principal. Licença. 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 Olha a largura, gente. Vou pôr a minha mão aqui, ó. O fogo todo preto, é isso? Meu Deus. Suado, né? Aqui era um... Ah, esse era o quarto dele. Ele falou que era do outro lado, mas tinha um forno, ó. É o quarto dele. Aqui era o quarto do... Não era um quarto tão grande, né? Aí tinha a porta pra fora, ó. Tinha a porta pra fora. Olha a janelona, gente. É. Era um quarto pequeno, né? É. 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 Nossa, tem que... Pô, e os fogos todos pretos, cara. Todos são pretos. Aqui tem outro... Aqui é mais grande, ó. Esse quarto, ó. Deixa eu ver se minha lanterna aqui, se eu largo, dá pra ajudar alguma coisa. Tem uns negócios aqui, ó. Não sei se é. Não ajuda nada, né? Aí dá pra ver, ó. Dá pra ver, né? Uhum. Esse quarto parece maior. Ou esse era... Não, mas ele falou que era onde tinha um forno, né? É, então. Ele falou que era aqui, não tá. Esse aqui. Ou nós confundimos na hora dele falar e lá era o escritório, não sei lá. Olha o tamanho dessa janela. Maior que o quê? Olha o tamanho... Ou nós confundimos na hora que ele falou lá. Porque ele falou que o quarto dele era o escritório. Grande, hein? Olha aqui, gente. Quanto tempo isso aqui não tá abandonado, hein? Olha o trinca. Como é um chico? Aqui, ó. Espera só um pouquinho. Aqui, ó. O rapaz lá... Como que é o nome dele, ó? Fernando? Valdecir. Valdecir. O Valdecir falou que ele entrou aqui, ó. De noite. Quando ele era mais novo, né? Uhum. Pra poder caçar o ouro. Caçar. Só que ele não encontrou. Ele falou que tava precisando de dinheiro. Ele não encontrou. Mas que ele arrancou, então. Mas dizem que o espírito do... Do maçônico que tá aqui por causa do tesouro, que ele já enterrou na casa. Agora, vai saber se pode ser a volta da casa. Então. Mas a lenda que conta é que tem tesouro aqui, hein? Tem tesouro aqui. Se você voltar com a Thais aí, ele parte aqui pra cima do seu. Ele vai encontrar o seu. Deixa que ele fale. Ah, mas vai... Ela vai vir pra investigar. Pra ver se realmente é assombrado. Se tiver ouro em ele, ele não vai querer nem que chegue nem perto, né? Então. Olha essas paredes. Gente, já tem rorinhas aqui, né? Olha, cara. Estranho, né? Estranho. Aqui parece que era preto a pintura. Mas vai estar descendo uma coisinha, cara. Olha lá, o que que é isso? Estranho. As vezes eles falam que é aqui também, só que não podem achar. Nossa. Olha a banheira. Olha. Olha os pães de cobre, cara. Ele falou. Esse daqui? É. Esse aqui é cobre? É. Aqui era rosa, tá vendo? Que a banheira, as coisinhas, era tudo rosa. Deixa eu ver. Aqui é onde tomava banho. Aqui, ó. É. Caramba. Sinistra, né? Olha o tamanho daquele registro. Grande. Olha ele na lâmpada. Olha, gente, era rosa, ó. Aqui é a banheira, hein? Aqui tem bastante coisa. Olha, tem um sofá da época, esse daqui. Pode descer, né? Negócio de cama. Tem um quadro aqui. Olha o encarnamento ali. Tem umas gavetas. Sinistro, né, cara? Nossa, tem mais casa pra lá ainda. Um novo. Nossa, que casarão, hein, cara? Ah, ah. Que é grande, hein, cara? É, agora ficou pra lá, né, gente? Que essa parte daqui. Quantos quartos tem? Um, dois, três, quatro, cinco quartos. Fora o escritório lá fora que a gente viu. É porque falaram que tinha quarto, não tinha pra... Pra os empregados, né? Nossa, gente. Só essa parte aqui, ó, é cinco quartos. Olha, e aqui tem isso? Aqui também, aqui era o escritório, ó. E todos os povos pretos, como todos, né? Aqui já era a sala de estar, né? Deveria ter uma mesa bem bonita. Olha aqui, janela com vidro. Será que não tinha piscina aqui, não? Cara, você imagina pra época isso daqui? Como que não era lindo? Olha o armário que tá aí. Olha o armário que tá aí. Olha o armário planejado. É, foi feito aqui. E ó, é madeira mesmo, tá? Olha aqui. É. Madeira. Grande, né? Grande. Chique, hein, isso daqui, hein? Cara, duas pias aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Duas pias, ó. Duas pias aqui, outra aqui. Ah, quantas empregadas ele não deveria ter, hein? Nossa. Ai. Bastante, hein? Vou pegar uma linha. Eita, mais cômodo pra cá, tá? É? Será que aqui era a parte que o empregado dormia? Ah, acho que não. É uma dispensa, né? Ah, aqui é a dispensa, ó. Eu acho que guardava alimentos, né? Que chique, gente. Aqui é outra dispensa. Não é preciso que tinha uma cama aí, né? Acho que não, né? Não tinha, não. Ixi, Maria, fechada. Ah, aqui era banheiro. Banheiro? Ó, tem um negocinho de sabonete ali, ó. Provavelmente era banheiro. Só não dá pra entrar aí. Olha, tem uma carroça. Será que a carroça o rapaz colocou aqui ou é da época? Eu acho que é da época, né? Olha aqui, um tanque. Tanque grandão, ó. Caramba, hein, cara? Sinistra, né? Sinistra, olha. Já faz também que eu fiz, tá lá. Ah, lá faz também que eu fiz lá também, cara. É que não dá pra ver daqui, ó. Tô com medo de pisar nesse mato aqui, ó. Pra mostrar. Pessoal. O que o Valdecir, é Valdecir, né? Valdecir. O Valdecir falou pra nós que aquele símbolo ali era do símbolo de maçonaria dele lá. Talvez é da época, né? Da religião deles ali, do grupo deles. Eu não sei, também não entendo muito. Se alguém sabe qual foi o significado desse símbolo, deixa nos comentários aí pra gente saber. Depois a gente vai tirar uma foto lá da frente, né, amor? E você posta no Instagram, que lá na frente também tem o mesmo símbolo. É isso aí, galera. A gente vai fazer uma filmagem com o drone aqui. Nossa, deve ser linda a filmagem aqui com o drone. Espero que vocês gostem aí, deixem muito like, se inscrevam no canal quem não for inscrito. E a gente vai estar voltando a noite aqui, eu e a Thaís pra fazer uma investigação sobrenatural aqui no local, né, Thaís? Com certeza. Até a próxima. Fique ligado aí com o videoclipe daqui dessa casa com o drone. Fui. Fique ligado aí com o drone. Fique ligado aí com o drone. Fique ligado aí com o drone.